Muito obrigado Tânia, muito boa tarde para você que está aqui em sintonia com a TV Vitoriosa, meio-dia, dois minutos, e mais uma vez a TV Vitoriosa coloca o espaço aberto para a população. Quero dizer que você está sendo muito bem-vindo aqui, através do ip.com.br, você que está em sintonia, você é internauta, Twitter, olha, o ip.com.br te abre este canal muito importante. Além da TV Vitoriosa, é claro, nós estamos ao vivo, simultaneamente, com a rádio Vitoriosa AM 1390. A todos que estão aqui em sintonia com a rádio, muito boa tarde também. O assunto em pauta aqui dentro do Vitoriosa Debate, a questão do nosso transporte público. E a TV Vitoriosa, por falar em números, quantos usuários, quantos mil moradores que nós temos aqui, uma cidade que cresce, respira ares já de pelo menos um milhão de habitantes, será que nós estamos preparados? Será que o sistema de transporte está engendrado com o que nós precisamos, com o que nós estamos absorvendo? As nossas equipes foram às ruas. Para mostrar números, o comparativo, como está o nosso transporte em Uberlândia. Vejam só. Em instantes, então, você vê aqui os detalhes, estes números, este resultado dentro do que é, de fato, o transporte público aqui na cidade de Uberlândia. O debate que é aberto a toda a população, através dos nossos telefones, através também aqui, é claro, do ipe.com.br. Enfim, você participa, você vai interagir comigo aqui. E, de fato, então, você vai confirmar sobre estes números, todos estes dados a respeito do transporte público aqui da cidade. Vejam só. Mais de 200 mil usuários por dia. Cinco terminais de embarque e desembarque de passageiros. 13 estações no corredor estrutural. O CIT, Sistema Integrado de Transporte, foi elaborado em 1991, aprovado em 94 e implantado em julho de 1997. O corredor da Joanaves de Ávila foi implantado em setembro de 2006. O sistema, considerado modelo, permite que, com uma só passagem, usuários se desloquem por várias partes da cidade, por vários terminais. A frota do transporte coletivo tem aproximadamente 400 veículos. Divide nas ruas espaço com quase 300 mil outros veículos. O compromisso é atender a tempo e a hora e com qualidade que a população merece. Esse é o Vitoriosa Debate, que discute o transporte público e você, mais do que nunca, convidado. E dos convidados presentes aqui a este debate, é claro que nossas equipes já estão a postos em cada ponto aqui da cidade para discutir e você participar também comigo. Eu convidei aqui Paulo Sérgio Ferreira, Secretário Municipal de Trânsito e Transportes. Está aqui comigo. Boa tarde, Paulo. Como é que está tudo? Boa tarde. É uma satisfação estarmos aqui representando a Prefeitura de Uberlândia e o nosso prefeito Odelmo Leão. Ok. Dos convidados temos também a presença de Célio Moreira da Silva, que é presidente do Sinditrans, ou seja, o Sindicato do Transporte aqui da cidade. Boa tarde, Célio. Boa tarde, André Potinho. Boa tarde a toda a população. Bom, nós estaremos também aqui recebendo as presenças da Denise Labreia. E é muito importante a sua presença aqui, Denise, justamente porque, de uma especialista de trânsito, eu já até te pergunto, nesse boa tarde para você, como está o nosso transporte público? Boa tarde. Boa tarde. É um prazer estar aqui discutindo um assunto de extrema importância, porque o transporte urbano vai gerar qualidade de vida urbana. Neste momento, ele é essencial estarmos trabalhando ações e pesquisas no sentido de que ele possa estar constantemente melhorando. Ok. E eu vou conversar agora também com o Frank Barroso, ele que é presidente da Associação dos Usuários do Transporte. Tem que se comemorar alguma coisa ou não, Frank? Mediante aqui, nós estamos com o secretário de Trânsito e Transportes, nós estamos aqui com o presidente do Sindicato da Classe, uma especialista de trânsito. Como é que a associação que defende o usuário vê todo o transporte? Boa tarde, você. Boa tarde, André. Boa tarde aos telespectadores. A gente, é o seguinte, reconhece as melhorias que aconteceram nos últimos anos do transporte coletivo de Uberlândia, que são frutos da reivindicação do grande movimento de 2005, em que nós fomos para a rua e manifestamos nossa indignação com o sucateamento do transporte público da cidade, e houve avanço. Mas ainda falta muita coisa. A população, o usuário do transporte ainda sofre com a superlotação, com os atrasos, com a falta de qualidade. A gente precisa repensar o sistema do transporte, o CIT, e restaurar novas linhas, criar novas linhas, colocar mais ônibus, criar transporte para aumentar entre os bairros. Então, porque a população, o usuário, que estamos assistindo agora, sabe e sofre todo dia. A TV tem mostrado mesmo, eu acompanho os programas da TV Vitoriosa, que é grande o número de reclamações ainda sobre a questão do transporte. Lógico que a gente reconhece que há melhorias. Bom, eu lembro também que nós estamos ao vivo na rádio AM 1390. Você que está me escutando neste momento, você pode ligar no 3292-5808, 3292-5818, 3292-5800, para você participar. Então, pega aí, você que está me escutando agora, está aí no seu carro, está aí no seu trabalho, pode mandar a sua mensagem aqui também. Estamos ao vivo na TV Vitoriosa, no ip.com.br. E a consideração do Paulo Sérgio, que é o representante do prefeito Adel Leão Carneiro, é quem está aí gerindo o processo, é quem está como secretário de Trânsito e Transportes. Uma cidade, Paulo, nós estamos aí com pelo menos 700 mil habitantes. Nós temos números importantíssimos e a Tânia Costa mostrou aqui com muita propriedade. Como é que a prefeitura vê todo o nosso sistema, o sistema integrado de transporte, que é o CIT, que é modelo para muitas prefeituras do nosso país? Quando o prefeito Adel Leão foi reeleito, um dos pilares da sua proposta de governo era justamente a melhoria contínua do sistema de transporte da cidade de Uberlândia. O prefeito já tinha nos orientado e nos ordenado para que nós pudéssemos, no primeiro mandato, construir o corredor estrutural da jornada, nós fizemos. E nós fazemos também uma evolução do sistema integrado de transportes. Nós conseguimos licitar o sistema todo. Hoje nós temos três empresas operando na cidade. Nós temos a frota mais nova do Brasil. Uma coisa muito importante, nós temos 100% da nossa frota, ela tem elevadores para atender as pessoas com deficiência, ela é acessível. Então, isso é uma evolução muito forte que houve. Mas, logicamente, as cobranças são muitas, as necessidades, a migração das pessoas dentro da cidade é muito forte. Por exemplo, foi inaugurada agora recentemente pelo prefeito, mais um bairro na cidade, o bairro Jardim Célia. Vai ser inaugurada agora mais 4 mil casas entregues à população ali no bairro Shopping Park. Então, toda essa migração de pessoas faz com que nós tenhamos que estar atentos e estar aptos a poder. Quando essas pessoas estiverem ali, nós já podemos atender também na questão do transporte. Então, isso nós estamos fazendo. Nós fizemos ao longo desse segundo semestre do ano passado e nesse primeiro semestre desse ano, uma pesquisa de origem e destino das pessoas, onde elas sobem no ônibus, onde elas descem. E nós estamos terminando agora, o prefeito já, inclusive, pediu para acelerar, para que nós pudéssemos reestruturar todas as linhas, os horários, para adequar a essa nova realidade. Essas mudanças são contínuas, são constantes, e a prefeitura, através da Secretaria de Trânsito e Transporte, tem que estar atenta. E a prefeitura também lançou agora, recentemente, o Uberland Integrada. É onde mostra a toda a população a preocupação que a prefeitura tem como política pública de transporte de adequar as nossas vias públicas, de continuar investindo no sistema de transporte, construindo novos terminais, valorizando os corredores de ônibus e, principalmente, valorizando o pedestre, dando segurança ao pedestre e, depois, nós oferecer condições boas para que possamos desincentivar as pessoas de utilizar o transporte individual e utilizar o transporte coletivo. Então, esse é um trabalho como política pública de transporte e trânsito que nós estamos fazendo. Numa cidade que tem mais de 310 mil veículos, é a segunda maior frota do Estado de Minas Gerais. Então, essas preocupações de trânsito e transporte, elas são constantes. Ok.